Gente, olha só a folga do manhão bebendo água ali, ó. Ele adora beber uma aguinha junto aqui no lago com os peixes, ó. Os peixes já nem ligam mais pra eles. Olha que bonitinho. Coisa linda. Você viu? Fala, meu povo. Tudo bem com vocês? Deus abençoe grandemente a sua vida, juntamente com toda a sua família, com muita paz e com muita saúde. Estamos aqui, ó, começando mais um dia. Olha quem vem falar bom dia pra vocês. Olha que coisa mais fofa desse menino que não gosta de colo. Ele gosta de ficar em volta, mas não gosta de ficar de colo. Ó, fala assim. Oi pro pessoal. Fala, eu sou o gatinho fofinho, que não gosta de colo. Ele não gosta de colo. Ele gosta de ficar rolando no pé da gente. Onde que a gente vai, ele fica rolando no pé. Mas colo, ele não gosta não. Você pega ele, ele já quer sair. Ele gosta de ficar deitado no seu colo, mas que nem ninguém que me aperte. Não gosta de ninguém que me aperte, né, Lulu? Então vai. Agora, essa daqui não. Agora, essa aqui é o chaveirinho. Esse aqui gosta de colo. Ó, com essa aqui. Colo com ela é tudo. Fala oi pro pessoal. Fala oi, gente. Tudo bem? Bom dia. Ó, o seu cachorrinho de mamãe. É, safadinho de mamãe. É meu chaveirinho, gente. E vocês perguntam muito da Nina. Eu vou mostrar ela lá pra vocês. Daqui a pouquinho. Mas como ela tá muito velhinha. Muito velhinha mesmo. Então, assim. Ela tá ceguinha. Ela não enxerga. Então, é... Tudo... Ela assusta muito. Qualquer coisinha ela assusta. Então eu prefiro deixar ela no cantinho dela. Dormindo. Dou comidinha. Dou banhinho. Mas ela gosta de comer. E ficar lá deitadinha no cantinho dela. Então, é idosinha, gente. Ela assusta muito. Se eu tiro ela do lugar dela, assim. Ela fica muito assustada. Ela fica perdida. Então eu prefiro deixar ela lá no cantinho dela. Mas ela tá super bem. Tá saudável. Come bastante. Dorme bastante. Arronca bastante. Mas eu prefiro deixar ela no cantinho dela lá. Mas eu vou mostrar ela pra vocês. Ela adora tomate. É uma graça comendo tomate. Mas, esses dois aqui são meus chaveirinhos. Onde que eu tô? O Manuel tá aqui. Ela tá aqui. Onde que eu tô? Os dois estão lá atrás. Então, gente. Bora lá começar mais um dia. O tempo tá nublado. Promete chuva de novo. Mas eu vou aproveitar agora cedinho. Pra catar meus tomatinhos. Porque... A tarde tá chovendo. Então, agora é época de chuva. Então, a gente tem que aproveitar a parte da manhã. Pra... Pra poder fazer as coisas. Eu já... Já tratei dos bichos. Já tratei dos galinhas. Então, agora vamos lá catar tomate. Né, Lulu? Vamos lá catar tomatinho pra dar pra neninha? Oi. Coisa linda. Oi. Oi. Olha, gente. Coisa fofa. Olha meus bichinhos. Olha. Coisa linda. Fala. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi. Os peludos da mãe. Ai, bicharada. Ó. Esse aqui não quer cola, não. Eita, nós. Bora lá catar o matinho. Tio, cadê o gatinho? Você tem vergonha, não? Hein? Fala oi, meu beijo. Fala oi, meu beijo. Fala, meu beijo. Cadê o gatinho de manhã? Cadê o gatinho de manhã? Cadê o gatinho de manhã? O cachorrinho de manhã aqui também. Ai, tia. O cachorrinho de manhã. Oi, menino. Ai, ai, ai. Bonitinhos. Olha que beleza, ó. Quanto tomatinho, gente. Muito tomatinho. Coisa mais linda. Tem vários pés. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente, que maravilha. Olha só nesse pedacinho aqui que eu já colhi uns dois quilos de tomatinho. Olha que lindo. Aí eu vou colher aqui também. Tem abobrinha, já tem abobrinha aqui, que a gente não plantou. Isso aqui nasceu, gente. Coisas que nasceram aqui. Então, assim, é... O gata terra é boa, tudo nasce. Já nasceu um monte de quiabo, já nasceu melancia, já nasceu abóbora, nasce tomate, tudo assim. A semente fica na terra quando vem a chuva, ela nasce. Não precisa plantar. A gente planta outras qualidades, mas já tem as que nascem. Eu vou virar aqui pra vocês verem as abobrinhas, que beleza, ó. Tomatinho. Coisa linda. Ó. Abobrinha aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Bonitinha. Nativa aqui, ó. Tem outra aqui. Tem outra mais grandinha aqui já. E pra ali e pra baixo também, ó. Essas aqui tudo foi nascido. Eu vou tirar essa daqui, pra ficar maiorzinho. Gostou se a gente faz com tomatinho? Nossa, é uma delícia. Tá sujinha por causa da chuva. Eu vou pegar só uma. Ó, que beleza. Agora vamos lá pegar chuchu. Também tem chuchu ali. Aqui tá nosso pezinho de chuchu. Ó, que beleza. Já tá cheio de chuchu também, ó. Tem bastante. Só que o seu Fernando fez um negócio muito alto. Que pra me pegar é difícil. Vou pegar esses que tá mais baixo aqui, ó. Ó. Aqui tem uns que tá muito alto. Mas tá cheinho, ó. Tem chuchu, gente. Pra todo lado, ó. Temos enorme ali, ó. Ó isso aqui, ó. Ali tem um monte. Mas tá muito alto pra me pegar. E tá bonito, ó. Que coisa linda. Olha, gente. Que maravilha, ó. Feira já tá pronta, ó. Já colhi tomatinho. Já colhi abóbora. Já colhi chuchu. E a minha cesta foi pequena. Ainda não vou nem pegar todos os chuchus. Porque, ó. Que coisa linda. E, gente. Bora na roça a gente trabalha muito. Mas aqui. Crise aqui. Falta das coisas a gente não passa, não. Pelo menos fome aqui a gente não passa, não. Se plantar, se colhe. Olha que coisa linda. Esse pé de abacate aqui tá muito bonito. Aquele aqui que eu vi pra vocês. Que eu achei que era. Não sabia direito o que que era. Mas, na verdade, é maçã mesmo. Ó. Deu pouquinho. Ó. Tá vendo? Mas é maçã mesmo. Pelo jeito parece que é maçã. Eu não sei. Que qualidade de maçã. Se é maçã verde. Mas, agora já dá pra saber que é maçã. Mas eu tô numa dúvida. Nessa árvore aqui, ó. Ela deu muita, muita, muita flor. Ó a coisa linda. Ó. Tá vendo? Ela dá muita flor. Olha que lindo que é isso aqui. Mas eu não sei o que que é. Então, gente. Olha isso. Essa árvore. Coisa mais linda que tá isso aqui. Gente. Mas tá cheinha de flor. Cheinha de semente. De botãozinho pra abrir. É a coisa mais linda do mundo. Mas eu não sei o que que é. Não sei se é uma árvore que só dá flor. Ou se ela dá fruto, né. Eu não sei ainda. Mas... Ela é muito linda. Muito linda mesmo. Ó. Tá vendo? A flor dela. Ó. Ela dá uma florzinha branca. Mas tá cheinho de flor. Mas eu tô aqui. Já pesquisei. Eles dão os nomes lá na internet de umas flores. Mas eu não sei. Na verdade eu não sei ainda. Não conheço. Alguém sabe o que que é isso aqui? Gente. Me ajuda aí, ó. Que árvore é essa? Como que chama? É de fruta? É só flor? É linda. Ó. Linda, linda, linda mesmo. Tá muito carregado de flor. Mas eu não sei o que que é. Então eu tô aqui, ó. Na expectativa. Vou colocar aqui. Pra saber o que que é. Olha que lindo. Olha. Maravilha. Então é isso, gente. Beijo. Quem souber aí me ajuda. Eu vou continuar pesquisando na internet. Mas agora eu vou lá fazer almoço aqui. A hora voa. Até daqui a pouco. Então, bora lá? Ó. Eu vou mostrar bem de pertinho. Pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ó. Ela dá uma florzinha. Parece uma flor de maracujá. Ó. Muita flor. Tá super hiper carregado, ó. Coisa linda, ó. Ela tá todinha, cheinha de botão e de flor. Ó. Maravilhosa demais. Linda. Dá uma flor muito bonita. Maravilhosa. Mas eu tô aqui na dúvida, sem saber se é fruta ou se é só flor. Então, ó. Quem puder me ajudar aí, ó. Eu fico muito agradecida. Olha que coisa linda, ó. Maravilhosa. Linda, né? Ó. Olha. Beleza? A feira tá pronta, gente. Aqui na roça, a gente trabalha muito. Exato. Opa. Ó. Aqui a gente trabalha bastante. Mas, graças a Deus, o que comer aqui a gente não falta não, gente. É bom demais, né? Olha que delícia. Ó. Abobrinha. Chuchu. Tomatinho. Delícia, né? Benção de Deus. Morar na roça é tudo de bom. Bora cozinhar. Olha só. Tá niminha. Tá niminha, tá? Pequenta, machinha, tá? Tá, machinha. Ó. Esse é o prato preferido. Não, deixa eu falar, Lu. Pra niminha. Deixa eu comer. Pega o que? Toma, menina. Ela não enxerga, gente. Tá vendo? Ela vem só pelo faro. Toma, filho. Tá? Tá. Tá, meu bem? Ela vem só pelo faro, mas ela ama tomate. Porque a Luna come, mas não gosta muito, não. Mas ela é o prato predileto dela. Ó. Ela ama. Ó. Você já viu? Achei eu comer tomate? É a menininha. Minha velhinha. tinta de libra. Cinto. Pega o céu ou tá no céu. Um. Que índio. Que índio. Que índio. Que índio. Que índio. Vivo. quem já viu o cartão comendo tomate? linda, né? é, a Júlia comendo tomate, a menininha comendo tomatinha bonitinha, olha o que é fechoujo se deixar ela come a fazer cheia de tomate ela gosta de tomate e de cenoura mas porque ela gosta mais e menos de tomate o que ela gosta mais e menos de tomate 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 bom, gente, estão me pedindo muito porque eu nunca mostro a minha cozinha aqui, né? eu cozinhando aqui é que correria, né? agora a gente mexeu na obra ali, então a gente faz as coisas tudo correndo mas eu tô fazendo almoço pro seu dedé que ele tá almoçando aqui com a gente tem outro também que tá almoçando, tá? então, hoje eu vou fazer o almoço aqui é, eu já fiz arroz, já fiz feijão, já fiz um pouco de pernil e só que a colhetinha, né? olha, a minha cesta vai fazer o que eu dei pro seu dedé eu dei um pouco de abobrinha e um pouco de chuchu pro seu dedé mas hoje eu vou fazer essa abobrinha aqui, ó, chuchu igual eu faço aqui, fica uma delícia e com abobrinha com chuchu e tomatinha tanto serve pra você comer ela quente, refogadinha ou se você quiser depois você pode deixar ela na geladeira esfriar pra comer como salada, fica uma delícia barulho, o Fernando tá cortando a grana mas, ó, então, ó, eu vou fazer com essa abobrinha aqui vou usar só um chuchu que rende bastante e vou pegar um pouco do tomatinho depois eu vou fazer salada, ó, tá vendo? tomatinho, chuchu, um pouco de tomatinho e a salada depois também a gente vai usar cebola e sorvete então vamos lá descartar isso aqui ó, então vamos lá a abobrinha, gente, eu vou só lavar ela bem lavadinha vou tirar só esse aqui, ó e o fundinho e a abobrinha, eu vou fazer ela inteira assim com casca, com tudo não tem necessidade de tirar o chuchu também, ó, eu vou cortar em pedaços maiores tá vendo? tô fazendo barulho na cola, gente ó, só vou colocar um chuchu ó, só vou colocar um pedaços maiores e aí ó, só vou colocar um pedaços maiores e aí ó, só vou colocar um pedaços maiores uma fritadinha no ar e agora a gente vai colocar a abobrinha o tomatinho, eu cortei alguns no meio e alguns do bebê finzeiro vou cortar uma cebola assim, um pedaço não muito pequeno metade de uma cebola aí se você quiser, você pode colocar os temperinhos aqui, pimento do reino já comprei uns potinhos, coloquei aqui, ainda falta rotular mas aqui eu tenho chubichuris, que eu gosto, acho bem gostoso e aqui é alho com salsinha desidratado aí a gente completa com água, com água, não precisa comer muito e cozinhando e agora a gente vai deixar isso de cozinhar até ficar assim, não muito mole, rapidinho e depois a gente coloca esse cheiro verde fica uma maravilha tá bom ó, vamos deixar o perfeito agora é só deixar cozinhar uma delícia muito bom daqui a pouquinho eu volto ao salsinha depois a gente coloca uma cebolinha fica muito bom ó, que delícia bom gente, pra acompanhar nada melhor que uma bananinha frica o pernizinho é bom demais ó, vou ensinar um segredinho que eu aprendi pra fritar banana essa aqui gente, aquela banana que a gente tem aqui saudade banana argentina ela é muito boa pra fritar e também pra comer tanto pra fritar como pra comer ela é frua né mas ó é um segredo que a banana sequinha a gente vai cortar em robelas ela vai ficar sequinha porque a banana se ela estiver muito madura ela encharga e depois ficar fica legal vamos tirar a casca se você quiser cortar ela em também comprido forte eu prefiro cortar assim rodelinhas aqui ó corta aqui ó aqui nós vamos, ali por baixo a do mémo a do mémo a do mémo aqui, aqui ó o mémo tá? uh aqui ó o mémo tá? agora vem o truque, você vai pegar a sua roda na foto aqui, o que que a gente vai fazer? a gente vai passar a água nelas, não é para lavar, só para molhar ela, aí vou deixar esconder um pouquinho e vamos pegar farinha de rosca, está caçando armoço, estou indo a ficar caçando armoço aqui olá pessoal, tudo bem? vim com fiscalizar aqui a cozinha já está quase pronto, você já acabou o serviço? mas estamos lá, agora eu vou almoçar e depois eu vou acabar de juntar a grama o que você está fazendo hoje? olha, banana assada assada não, frita, escorreu já vamos fritar, está vendo? farinha de rosca, aí você pega a farinha de rosca e rapidinho agora já vai ficar pronto, está vendo? passa ela na farinha de rosca, só uma vez se você quiser passar duas, aí você passa duas, mas eu passo só uma já fica perfeito, está vendo? porque se você passar ela direto na farinha de rosca ela não vai ficar sequinha, então olha, agora a gente vai lá fritar olha, meu olho já está bem quente, olha só, rapidinho para fritar olha, vamos ver como ela fica bem sequinha vamos ver como ela fica bem sequinha e vamos colocar só um cheirinho verde aqui agora e já está bom aqui, olha está vendo aqui? está molinho cheirinho verde e vou colocar acs, vamos ver vamos ver vou colocar acs, olha só, né vou colocar acs, olha só, você pode colocar acs, olha só bem ouvi, bem ouvi vou colocar acs, olha só, vamos ver então acs, olha só Sequinho. E aí, se você quiser, você pode colocar uma pimentinha, uma água. Muito bom! Ó, que delícia! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Amém. 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 Olha que maravilha. A minha frita. Amém. Amém. Sequinha. Não encharca. Maravilha. É a melhor banana frita que você já comeu. Prontinho. Vou pegar o fogo. Ó. Que delícia. Já comeu banana frita assim? Hum. É divina. Maravilhoso. Essa banana frita aí ó. Se você nunca fez a gente faz. Porque olha. É bom. Muito bom mesmo. E a nossa saladinha né. Ó que coisa linda. Nossa saladinha de tomatinho. Bora almoçar. O menino tá esperando ali. Porque tá na hora. Então. Esse é o meu almoço. De hoje. Que eu queria mostrar pra vocês. Que tá uma delícia. E faz aí que você vai gostar. Beijo gente. Deus abençoe. Com muita paz. Com muita saúde. E. Não se esqueça de dar aquele joinha aí ó. Onde você estiver. Que Deus te abençoe grandemente. Bora chamar os meninos pra almoçar. Porque ó. Tá tarde. Gente. É bom hein. Ó. Hum. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal